Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Thay Rose Dahl e sejam muito bem-vindos ao canal. E seguindo a premissa desse canal, que o comentário de hoje é o vídeo de amanhã, hoje eu venho trazer Novec Superfood, Pitai Goldberry. Essa foi uma máscara que foi pedida aqui nos comentários, logo depois que eu resenhei algumas linhas do Superfood. Se eu não me engano, eu já resenhei o de banana e o de maracujá e eu acho que eu tô com a de cacau aqui do Superfood. Então, acho que são essas da Superfood que eu tenho. E aí me pediram essa aqui de Pitai. Então, gente, eu fui correndo atender vocês. Confesso que achar algumas linhas da Novec Superfood aqui em Salvador não tem sido lá muito fácil. E lembro que eu comprei essa daqui quando eu tava em Arimbepe, no supermercado de lá. E aí vim trazendo aqui pra vocês, tá? Essa linha, se eu não me engano, acho que eu paguei, não paguei barato não, acho que eu paguei uns 14 reais no pote. Alguma coisa assim. Ele tem um cheiro floral e aquela base cremosa. Parece que a Novec, se ela trabalhar sempre com a mesma pasta base cremosa de fragrância e vai adicionando outras sub-nuances aí sobre as linhas dela. E aí, tem uma coisinha de florzinha levemente, sabe? Como se fosse defumada. E essa base cremosa dela. Aqui diz que a proposta dela é pra cabelos quebradiços com químicas coloridos ou descoloridos. Recupere a vitalidade agora. Então, a proposta dessa linha é recuperar a vitalidade para cabelos quebradiços e também dar uma reavivada nele. Aqui diz que é um tratamento muito profundo para a reconstrução da fibra capilar. Então, a proposta dessa linha aqui, ó, como tá, é ser de reconstrução. A pitaya é uma fruta rica em vitamina C e é anti-inflamatória, antioxidantes. Ela neutraliza a ação dos radicais livres, além de ter a ação antisséptica e reduz a queda do cabelo. A goji berry, rica em vitamina C, fortalece o cabelo, potencializa o crescimento, aumenta o volume e combate a caspa. São as funções aí dos princípios ativos dessa linha. O meu sensorial. Essa é uma máscara, como a maioria das linhas da Superfood, gente, que é uma máscara bem cremosa, tá? Ela é bem densa e ela não escorre do pote. Outra coisa que eu recomendo é que você esteja com o cabelo mais pro úmido, né? Não tenha tanta água na hora de colocar pra o creme não espumar. Ele realmente funciona em 3 a 5 minutos. Eu prefiro deixar mais ou menos nessa faixa aí de uns 5 minutos, mas é porque a gente já tem muito cabelo. 3 minutos, gente, não é suficiente pra eu aplicar todo o creme no meu cabelo e não vá. Então eu acabo passando um pouquinho mesmo porque é a sina de que tem muito cabelo. Você, minha amiga cachada, sabe do que eu tô falando. E as crespas também, que só tem densidade, amiga, a gente sofre. Um minuto não resolve a nossa vida. Então eu prefiro deixar ele por 5 minutos e só então começar a desembaraçar. Eu começo de baixo pra cima e aí vou enluvando meu cabelo delicadamente. Eu senti, sim, que deu uma espumadinha, então eu devia ter deixado o cabelo um pouquinho mais seco, sabe? Deixei agir e depois eu enxaguei. A sensação que eu tenho dessa linha, gente, é que essa é uma linha no meu cabelo, o sensorial dela é um sensorial realmente mais hidratante. Não é um sensorial reconstrutivo. Meu cabelo tem uma outra textura quando ele fica com esse aspecto de reconstrução. Sim, dá vitalidade aos fios, sabe? Você sente os fios reavivados, hidratados, nutridos. É, pode ser. Bem macio, bem amoliente, mas a reconstrução eu confesso que eu não senti tanto. Sim, dá vitalidade aos fios. Gente, tô aqui pra mostrar o pós do meu cabelo com o Superfood Pitai Goldberry. Esse aqui foi um Superfood que vocês pediram logo após ali, quando saiu o de maracujá, né? Aí eu tô trazendo a pedida de vocês. E assim, é um produto hidratante, gente. Assim, produto hidratante é aquele negócio. Ele infla ali o cabelo, então vai dar um pouco mais de volume mesmo. Eu não sinto tanto brilho assim, porque meu cabelo não brilha tanto nas etapas de hidratação, mas tudo bem. Mas a proposta desse resultado aqui no meu cabelo, ele é bem tratante mesmo. Ele tá aqui na etapa da reconstrução, gente, mas eu vou ser muito sincera que eu não sinto esse peso da reconstrução, não. Eu sinto sim, meu cabelo, ele não quebra, né? Ele não caiu, não quebrou. Ele foi bem amoliente, desembaraçou, age em três minutinhos. Eu gostei de deixar de três a cinco minutinhos, mas assim, a sensação, realmente, dos superfoods em geral, pro meu cabelo foi mais hidratação. Mas vai de cada um aí, olha que eu tô com o cabelo mais danificado, viu? Mas aqui é indicado pra cabelos quebradiços, de fato, recomendo, com química, coloridos e descoloridos. Eu tenho cor, né? E aí, recupera a vitalidade, é. A cor aqui tá legal, tá bonita, eu não sinto desbotar o meu cabelo. E é isso. Cumpre o que promete, a respeito de revitalizar os fios e a respeito também do combate à queda. E você, me conta qual é o seu sensorial com o Novex Superfood. Pra você, foi mais hidratação, nutrição ou reconstrução? Deixa o cabelo bem fofinho e bem macio. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque você já sabe, gente, seu comentário é líquido dourado. O comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Nos vemos lá no Insta. Se esse vídeo foi útil pra você, por favor, compartilhe com os amigos e amigas. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!